Olá, seja bem-vindo ao programa O Tema É e a conversa de hoje é sobre a terceira idade. É impressionante como os idosos estão cada vez mais ativos e vivendo melhor. E é um verdadeiro exemplo, viu, para os mais jovens. Aqui em João Pessoa existe o Clube da Pessoa Idosa, que oferece gratuitamente inúmeras atividades que promovem o bem-estar de mulheres e homens acima dos 60 anos de idade. Algumas delas você conhece a partir de agora. Se em uma atividade física puder aliar o prazer às vantagens do exercício, isso é perfeito. E os idosos fazem isso muito bem nas aulas de dança. Eles curtem mesmo o momento e os benefícios são surpreendentes. Veja uma reportagem. A satisfação é nítida. O bem-estar também. A saúde desse grupo está ligada com a dança. Quatro vezes por semana é nesse ritmo que homens e mulheres com mais de 60 anos de idade se divertem. Elas são maioria. É na dança que eles relembram músicas que marcaram grandes momentos da vida e que ajudam a manter o corpo ativo. Ah, e os benefícios são vários. Muitos deles ficam em casa ansiosos. Eles vêm para cá e fazem atividade. Uma atividade onde é dinâmica, ainda tem a interação entre eles. E os benefícios físicos, como coordenação, resistência cardiorrespiratória, entre outras. Então é muito importante esse momento para eles. Muitos deles estão em casa sozinhos, os filhos saem para trabalhar e eles estão ansiosos. E aqui eles têm um espaço onde eles podem interagir e ao mesmo tempo buscar saúde. Orientada, claro, sempre com orientação. Então o clube é muito importante na saúde do idoso em nossa cidade. Então o idoso que não conhece ainda está perdendo a oportunidade de buscar e vivenciar um momento como esse. A aposentada Marlene Gabriel é uma das adeptas da dança. Não quer largar mais não. Dança é tudo para mim, tudo. Adoro dançar. Aqui você se diverte. Tem um professor ótimo de aeróbica que ele dança a música dos anos 70, 60, 80. E também tem a zumba agora. Então eu me realizo aqui nessa dança. Eu não sinto nada. Eu fico contando os dias para chegar nessa dança aqui de júnior. Que é maravilhosa. Você viu que tem bastante gente aqui na dança dele. Porque além dele ser um professor de dança, ele é uma pessoa cuidadosa com os idosos. Ele é carinhoso e todo mundo gosta de júnior aqui, que a aula dele é maravilhosa. Eu gosto, adoro dançar. Equilíbrio, força, ritmo. São esses passos que podem ajudar na longevidade. Esse espaço é assim maravilhoso, é fantástico. É uma oportunidade ímpar que os idosos têm. A gente vê aqui pessoas com 82, 77, mais de 80. Pessoas que a gente nota que tem parques, que são trêmulos. E que acompanham, que fazem tudo direitinho. Aprendem a coordenação motora, o equilíbrio. É muito importante, é primordial essa nossa aula. Todo esse espaço que nós temos aqui é para o idoso. A memória também precisa ser exercitada. Por meio de atividades de raciocínio lógico e resgate de experiências de vida, tudo isso acompanhado por especialistas, os idosos conseguem manter o cérebro ativo. Conheça agora como funciona a Oficina da Memória, através da matéria do repórter Everton Correia. O contato com os números, com as figuras, com os facilitadores, ajuda no fortalecimento das funções cerebrais de cada um desses idosos que se reúnem semanalmente do Clube da Pessoa Idosa. É a Oficina da Memória. Nossa função aqui é contribuir para que o idoso possa cada vez mais ter uma motivação para a sua existência. É um trabalho da Prefeitura Municipal de João Pessoa, uma política pública de resgate para o idoso, para que o idoso se sinta valorizado, mas também ele se sinta participante. Então o idoso aqui pode ter as suas atividades e nesse exercício da memória ele vai descobrindo a importância de que ele faz parte também da vida social aqui na nossa capital. O padre Dinaldo não é o único que ajuda nesse trabalho para deixar a memória deles ainda mais ativa, funcional. A equipe também conta com psicóloga e pedagoga, que já enxergam o progresso. O encontro desses idosos, que são em um grupo entre 30 e 45 participantes, é sempre duas vezes por semana aqui do Clube da Pessoa Idosa, que fica no bairro de Altiplano. Aqui não é só a memória que é exercitada, mas também a autonomia. Eles estão estimulando a memória, a parte cognitiva e funcional. E também a gente trabalha também a parte social e afetiva deles, entendeu? Que eles interagem, que eles tenham aqui uma atividade assim que abrange a parte cognitiva como física, psicológica e mental. Chega de idosos aqui que não conseguem escrever bem. Hoje a gente já vê que eles pegam a caneta, eles conseguem desenvolver atividades escritas e até atividades que a gente faz de psicomotricidade cognitiva. Então a gente percebe, mesmo que seja pouco, isso é bom e às vezes estaciona, em vez de progredir. No caso, a doença ou a ociosidade que fica o idoso parado, a gente percebe bastante. Se cuidar do corpo é importante, esquecidamente não dá. Quem lembra bem disso é essa participante. A gente, quando chega a uma certa idade, é preciso que a gente, a gente saiba que a memória começa a falhar. Então é importante que a gente estimule, né? Então todo tipo de trabalho que a gente faz aqui é um estimulante. Porque aqui nesse espaço, no clube, a gente trabalha muito a parte física. Então tem várias atividades físicas, mas aí precisa a gente ativar o cérebro também. Porque o físico só, sem a parte emocional, sem a parte cognitiva, não é nada. As turmas que se reúnem são formadas por cerca de 40 participantes. Todos em busca de mais saúde para a mente e, claro, ainda mais felicidade. E esse trabalho que a gente faz, às vezes até brincando, achando que não é nada demais. Mesmo que você não atinja o objetivo de concluir o trabalho, você está atingindo o objetivo para a sua memória, porque você está estimulando o cérebro. Então qualquer tipo de atividade que a gente faz aqui é um estímulo realmente e é muito gratificante. Atualmente o Clube da Pessoa Idosa oferece 15 atividades diferentes, além dos atendimentos com os profissionais da área da saúde. E qualquer idoso residente aqui em João Pessoa pode participar. Basta que ele presencialmente faça a matrícula, com um xerox do RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Para as atividades físicas, ainda é exigido um atestado médico. E no próximo programa, vamos falar sobre a Vila sem O.A. Fique ligado! Muito obrigada pela sua companhia e até mais! Vila sem O.A.